Olá a todos, este é o canal Revelar e você que é assíduo aqui no canal já sabe, quando eu coloco carne na tela do seu computador, tablet, celular, enfim, quando você vê isso no seu dispositivo, já sabe que eu estou prestes a fazer um upgrade de há quantas anos a perseguição a nossa tão necessária proteína, fonte de nutrição para todas as classes sociais, mas que caso venha a encarecer, vai prejudicar fundamentalmente os mais pobres. E nós vemos que a perseguição a proteína continua, redução, segundo eles aqui nessa matéria, uma redução forte no consumo de carne equivale a retirar 8 milhões de carros das ruas no Reino Unido, segundo o estudo, sempre os estudos dos especialistas, que sabe-se lá de onde eles tiram isso, de que caixola, mas tudo aquilo que eles trazem de novo é como diz aquele ditado, tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. Então, obviamente que se eles reduzirem a quantidade ofertada de proteína natural, ou as pessoas vão ter de consumir aquelas proteínas que eles estão prometendo, formuladas em tonéis, em laboratórios, em pressas, ou em inseto, proteína vinda de inseto. Então, diminuindo a quantidade de oferta de proteína natural, o preço sobe, evidentemente, menor oferta, a demanda continuando a mesma, o preço vai aumentar. E quando eles não conseguem diminuir esta oferta, de uma certa maneira, eles acabam perseguidos de outra maneira. As vacas, amigas do local onde nós vivemos, serão criadas para arrotar menos metano. Isso mesmo. Quantas vezes eu já trouxe para vocês aqui informações de que eles estão manipulando geneticamente o gado. E não é a primeira vez que eu estou dizendo isso, mas, dessa vez, os bezerros de um produtor de leite especificamente do Canadá, quando nascerem na próxima primavera, estarão entre os primeiros no mundo a serem criados com uma meta específica, arrotar menos metano. Exatamente. Eles modificaram geneticamente o gado. Para isso, a loucura continua se espalhando no mundo. E, evidentemente, que os mais necessitados é que vão pagar a conta. E isso aqui eu queria mostrar para vocês, porque isso aqui é um Tesla. É um Tesla de uma pessoa que estava supostamente passando Tesla na tomada comum, há mais ou menos um dia. Às vezes mais, às vezes menos. Imagine com um gerador desse. Não sei qual a potência, mas não deve ser grandes coisas. Não sei se é uma piada ou o que é, mas, enfim, é fato. Eu até prometi para vocês que ia falar algumas coisas do que eu vivenciei lá na Flórida, quando eu fui agora recentemente. E uma das coisas foi ter dirigido um Tesla. Ele tem algumas vantagens em relação ao carro comum, mas, para começar, já não é um carro muito desejado por quem aluga carros lá, não. Porque ele, primeiro, financeiramente me pareceu que não compensa. É mais barato você abastecer com combustível mesmo. A não ser que você vá abastecer em casa, mas aí você fica a vida inteira esperando. E aí, como eu não estava na minha casa, eu estava no Airbnb, é evidente que se torna difícil que você consiga abastecer com uma abasteceria em casa. Não tinha lá tomadas disponíveis. Uma situação que eu achei interessante do Tesla, nem sequer a inteligência artificial dele estava ligada, foi quando eu tentei fazer uma conversão à esquerda, na pista da esquerda, que ele achou que era perigoso. E lembre, a direção autônoma, a inteligência artificial, não estava ligada para dirigir sozinho. Estava no comando manual. Eu fui convergir à esquerda, ele considerou que seria perigoso demais, ele jogou de volta para a direita, automaticamente. Eu insisti, ele jogou mais uma vez, eu insisti de novo, ele deixou ir. Então, veja que perigo. Por um lado, o automóvel querendo entender mais do que você, da situação, se está ou não perigoso. E, por outro lado, um joga para um lado, outro para o outro. Imagine numa situação de uma pista molhada, ou não tão segura, que não era o caso na época. Então, essas inovações, elas, na minha opinião, não estão prevendo todas as situações, não. Algumas coisas aí podem dar errado, e muito errado no futuro. Isso sem falar em toda aquela questão que a gente já falou para vocês, desse cerco tecnológico que está vindo aí. Por exemplo, isso aqui, é um cartão de banco agora do futuro, funciona assim. Você pressiona aqui, eu imagino que ele identifique sua digital, e aí ele fornece até mesmo o saldo que você tem no banco. No caso aqui, 83.54, penso eu que binge, sei lá, que raia de moedas isso aí, não sei se é uma moeda chinesa. Então, a tendência é que não venha só mais o chip nos cartões, futuramente, mas também uma pequena telinha, né, para mostrar alguns tipos de informações para vocês. Outra situação, e isso aqui está para se tornar cada vez mais comum, essa norte-americana foi fazer compras no supermercado, e ela está toda empolgada que ela não precisou mais nem de cartão de crédito. Ela simplesmente posicionou a mão dela bem acima da máquina, e a máquina identificou a palma da mão dela, e completou o pagamento. Obviamente que ela teve de se cadastrar antes no sistema, né, veja que está distante, mas ela está fazendo o pagamento com a mão direita. Você imagine as implicações disso. Tudo parece muito bom, muito bonito, veja a felicidade dela, que alegria, que facilidade, e é mesmo, né, muito mais fácil, só que você imagine as implicações disso em um ambiente de perseguição política, onde você não se submeta a um determinado sistema. Nós não estamos vendo em um certo país, aí que não pode ser dito, onde as pessoas estão perdendo seus recursos, levando multas milionárias, etc. Agora imagine com as pessoas sendo proibidas de utilizar a tecnologia, de comprar, de vender, porque não se submetem a um determinado tipo de ideologia política. Isso é bem fácil de acontecer, e segundo as profecias bíblicas, aí vai acontecer. Isso não é só no supermercado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é em um metrô chinês, então não é só os Estados Unidos que estavam aí, só veja, ele vem, posiciona a mão, previamente cadastrada em cima do sistema do metrô, e a cancela abre e ele entra. Se ele não for um cidadão adequado, segundo os critérios do regime chinês, a cancela não vai abrir e ele não entra. Se ele entrar, provavelmente, puxo por cima, né, provavelmente haveria algum tipo de punição bem severa. As coisas são bem diferentes do que aqui. E continuando na questão de tecnologia, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Também dentro do supermercado, já mostrei algo semelhante. Os robôs estão cada vez mais comuns. Esse aqui, no caso, está repondo mercadorias nas prateleiras. Nós falávamos que isso viria, nós já mostramos algo semelhante a esse aqui, onde o computador vem, escaneia as prateleiras pra ver o que está faltante, né. Isso vocês já sabiam, vocês já tinham visto aqui, né, mas não tinham visto o robô repositor. Então, anteriormente, nós mostrávamos que vinha um robô escaneado, e aí a pessoa era informada, a pessoa vinha e repunha. Agora não, agora um robô também vem e repõe a mercadoria. Então, muita gente vai ser desempregada em vários setores, inclusive nesses aí que, aparentemente, não era tão provável de que aconteceria. Inclusive, isso está causando aí já muitos protestos. Tem muita gente já em greve, já estão protestando, mas isso aí não vai adiantar, pessoal. Sabe o que vai acontecer? Esse pessoal vai ganhar uma renda básica universal, uma grande massa da humanidade vai ficar com essa rendinha básica, pra não se revoltar. Não é por acaso aí que certas coisas estão vindo para reduzir ainda mais a população, e principalmente o nascimento de pessoas. Vocês vão ver como, depois de certas coisas que aconteceram agora, de 2020 pra cá, vai ter uma queda brusca do nascimento de pessoas. Só observem e vocês verão. Agora uma outra situação. Tecnologia ainda. Olha a loucura do mundo. Isso aqui é um mictório, também na China. Estados Unidos e China são campeões em tecnologia. Tá, mas que raio é isso? O que tem? Por que tecnologia até no mictório? Porque agora você pode, por 20 ienes, descobrir se você tem algum tipo de problema de saúde. Você paga ali os 20 ienes, ele está pedindo assim o seu recurso, e aí você urina, você está indo urinar em qualquer lugar público, e ele vai testar a sua urina. Então, por um lado, mais uma vez, parece algo muito bom, muito legal, inteligente. Nossa, quanta vantagem! Só que por outro lado, você imagine os seus dados de saúde caindo nas mãos aí das empresas que fazem seguro de saúde, que fazem planos de saúde, e eles vão dizer, olha, eu recebi aqui um relatório lá do mictório público, não sei das quantas, que você tem esse, esse e esse problema prévio, e eu não vou dar garantia e seguro para você disso aqui, só desse outro. Se você quiser desse, o seu seguro saúde vai multiplicar 10 vezes no custo, porque senão eu vou ter que arcar com isso. Então, as pessoas não percebem a implicação de abrir tanto assim a intimidade delas, ao ponto de um mictório público ter acesso à testagem de sua urina. É uma loucura, mas as pessoas estão, por enquanto, achando tudo muito bonito. Vamos ver o que mais eu tenho para mostrar. Em tecnologia era isso. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente mostrava antes de sair aí uns dias, que é isso aqui. Isso aqui é bem recente, dia 8 do 8 desse ano, óbvio, lá em Illinois, nos Estados Unidos, uma foto. E aí os especialistas em fotografia me digam se isso aqui é comum. Penso eu que não, que isso aí não seja um problema do equipamento, pode até ser, mas me parece que não. Até porque nós vimos isso aqui acontecendo em vários locais do mundo, inclusive filmados, não eram apenas fotos. Em que, por um motivo, por enquanto ainda inexplicável, havia então essa diferença grande de um local ser mais escuro do que o outro. O que está acontecendo, pessoal? Então, sinceramente, nesse caso aqui eu não consigo nem formular uma hipótese para explicar o que poderia ser. A gente sabe que tem toda essa questão da inversão, que está vindo aí, tem toda essa questão plasmática, mas eu não consigo nem levantar uma hipótese do porquê isso esteja acontecendo. Salvo que a hipótese dessas bolhas magnéticas seja aplicada. Mas eu não acho que seja o caso, porque dificilmente alguém estaria exatamente na fronteira disso. Até porque são vários os vídeos, então eu acho que seria coincidência demais. Mas enfim. Agora, um bólido, mais um bólido, dessa vez na Austrália, em Melbourne, ele foi filmado e os residentes lá relataram que logo depois da passagem dele, eles sentiram vibrações no solo. Não sei porque essa informação não veio, não sei se é por conta de um suposto impacto desse bólido, penso que não, até porque isso aqui não teria, aparentemente, um tamanho tão grande assim, ou se é por conta de algum outro tipo de alteração no ambiente. Então, o fato é que, após a passagem, então houveram esses relatos aí de tremores, vibrações. Bólidos esses, que são cada vez mais comuns. Eu mostrei dezenas e dezenas ao longo desse ano aí para vocês. E para finalizar, o mais estranho de todos. Isso aqui, pessoal. Nós temos mostrado, isso aqui é da Russian Today. Nós temos mostrado aqui, frequentemente, esses objetos voadores não identificados. Várias das vezes, já falei para vocês, eu não acredito na hipótese Alling, ETs, isso aí para mim não existe, tá pessoal. Mas os objetos voadores estão aí. Há algo acontecendo. E nós temos trazido aqui para vocês uma quantidade grande desses fenômenos aí. Não sei se vocês viram, ele passou rapidamente, vamos passar de novo, depois ele vai passar em câmera lenta. Aqui é da esquerda para a direita. Então ele pergunta ali, é nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, enfim. Pode ser Austrália, algum lugar aí que fala inglês. Veja como ele vai passar bem lentamente aqui em câmera lenta. Ou já passou? Estava concentrado aqui em narrar e eu não vi passando. Aqui, ó. Mas se você notar, já tem algumas luzes estranhas lá ao fundo. Por um lado, alguém pode dizer que são relâmpagos, talvez seja isso. Mas existe uma luz esquisita que, de repente, passa essa aí pela frente. Não foi identificado, por enquanto não se sabe o que é. É mais um aí que vem para somar nessa narrativa que muitos aí estão fomentando da vida alienígena e que, para mim, vai ser um grande engano mundial. Isso aqui é uma matéria que também coaduna com isso. Mais uma dessas matérias. E não é porque eu não acredito que eu deixo de trazer para vocês. Veja só. Aldeões peruanos relatam ataques de alienígenas blindados de dois metros que se assemelham ao duende verde do Homem-Aranha. Isso aqui no site msn.com. Não é um sitezinho obscuro, não, pessoal. Então, eles relatam aí que eles teriam sido visitados por esses seres. Depois vocês podem procurar a matéria completa. Mas eles seriam, então, blindados. Quer dizer, os artefatos aí com pólvora, vamos colocar assim, por conta da censura, foram utilizados contra esses seres. E esses seres, então, seriam blindados contra isso. Nada acontecia com eles. Muitos dos aldeões acabaram machucados por esses supostos seres de dois metros blindados que tinham alguns tipos de luzes iluminando os corpos deles. É uma coisa aí, um relato meio doido que eles fizeram. Mas é mais uma coisa aí que vem se somar. A minha teoria a respeito disso é outra. A gente já falou várias vezes aqui sobre isso. Esse fenômeno aí que vem para enganar as pessoas, na minha opinião. Mas eu não deixo de trazer os relatos, até porque aqueles que concordam comigo de que isso aqui é uma fraude, pelo menos estão se inteirando de como a narrativa vem aumentada. E, mais uma vez, eu não digo que o que as pessoas têm testemunhado ao redor do mundo não seja verdadeiro. Aqui tem muita gente que viu esses objetos não identificados. Tem pessoas que viram esses seres estranhos aí, aqui no canal. Eu não estou duvidando do relato aqui desses indígenas e de milhões de outras pessoas que dizem ter visto esses seres. Não é isso. Só que, na minha opinião, essas situações aí que têm surgido não são exatamente o que as pessoas pensam. Não são seres de outro planeta. Tá bom, pessoal? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.